Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os produtos que eu acabei de receber da dona Avon. Isso, da Avon, da campanha 14, aqui a minha notinha. Aí veio aqui o explicativo, tem a Marta aqui, né? Que a campanha tá aí com o lançamento da máscara de cílios aí da linha Pau Stay, que é uma linha maravilhosa. Inclusive esse batom que eu tô usando também é da Avon, da linha Pau Stay. Ele é batom em bala, né? Que é o que eu gosto mais, eu uso batom líquido, mas eu prefiro batom em bala. Então, aqui é a nova máscara de para cílios Pau Stay, da Avon. Olha de novo, é o chama aí da campanha, né? É para você atleta do dia a dia, ela dá volume por 24 horas, não escorre e ela é maravilhosa. Deve ser maravilhosa. Eu não lembro se eu pedi, né? Mas se eu não tiver pedido nessa campanha, eu vou pedir na outra. Na campanha 15. Então, aqui é a minha notinha. Foram poucas coisas que eu peguei e eu paguei no cartão de crédito. Não veio o boleto porque eu paguei no cartão, tá certo? Então, o boleto veio aqui zerado, tá bom? Então, vamos ver aqui o que foi que veio. A caixa tá aqui, ó. Eu peguei algumas coisas que são pedidos de cliente e que... Ou algumas outras coisas que eu tava aqui sem estoque, aí eu peguei. Tá certo? É, gente, deixa aí um like aí no vídeo, tá bom? Se você chegou aqui agora e também não é inscrito, se inscreve aí no canal. Aqui sempre tem vídeos interessantes e a Avon sempre são vídeos que eu sempre deixo aqui, os vídeos de abertura de caixa. Se você chegou aqui agora, dá uma olhada nos meus vídeos. Tem muito vídeo interessante aqui, tá bom? E comente aí nos comentários, deixa aí se você gostou do vídeo, se você também é revendedora Avon, se você já fez o seu pedido aí da campanha 14, você já recebeu e compartilhe o vídeo com todo mundo aí, com quem vem mais interessar. Aí você também vai lá no meu Instagram, que lá eu sempre tô postando as novidades que aparecem por aqui. Arroba Espaço Beleza Marilene, corre lá e sempre tem novidades, tá certo? Se você é cliente e quer comprar Avon comigo, se você é da minha região, me procure lá no Instagram, a gente realiza também vendas lá pelo direct, tá bom? E se você não é da minha região e quer comprar Avon comigo, a Avon tem uma lojinha online de cada consultora. Então eu vou deixar aqui no primeiro comentário desse vídeo, vou deixar o link da minha lojinha digital da Avon. E lá você compra com desconto, é a mesma coisa do Espaço Digital da Natura, tá certo? Você compra com desconto, aproveita as promoções e olha, tem dia que lá as promoções estão melhores do que na revista, acredita? E você ainda pode pagar no cartão de crédito, você pode gerar boleto pra você pagar também, aí você reúne as amigas, reúne aí a família, faz um pedido pra você ter frete grátis e você recebe seus produtos assim como eu recebi aqui, ó, essa caixa, né? Avon entrega na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Aproveite, tá certo? Vou deixar o link aqui pra vocês. Então aqui tá a notinha, ó. Então eu peguei essa garrafa, ela é de um litro, ela é de cliente. E esse plástico aqui da revista Moda e Casa, ele é muito resistente, ó. Eu tenho várias garrafas da Avon, essa aqui eu não tenho. Eu achei ela linda, super combina aí comigo. Então veio também que eu estava sem, eu peguei sabonete íntimo, que eu estava sem sabonete íntimo aqui, não tinha de jeito nenhum. Então, peguei aqui, ó, os três de 250ml, esse aqui é com extrato de camomila. Gente, se você tá procurando um sabonete íntimo barato e que faça realmente, cumpra o que promete, olha aqui. Esse sabonete íntimo da Avon, eles são maravilhosos. Eu aqui uso, eu uso esses e uso também o da Adorata, né? Mas esse aqui eu prefiro até pela questão do preço, porque ele sempre vem bem baratinho e sempre tá em promoção. E também porque ele faz uma higienização na região íntima perfeita e deixa uma sensação de limpeza e frescor. Olha, viu? Eu peguei aqui, esses aí estão à pronta entrega. Aí veio esse daqui, veio esses dois do tamanhozinho menor, esse aqui é de 125ml, ó, viu? Esse aqui é lançamento, é um hidratante da Avon Care, esse aqui é extrato de melaneuca. Esses hidratantes são muito cheirosos e a hidratação deles é maravilhosa, é bem refrescante, gostei. Viu? Agora pra nós aqui na nossa região, né? Vai começar aí o período mais quente do ano e a gente precisa tá com a pele sempre hidratada. E aqui uma opção baratinha da Avon e que vale muito a pena. Eu vou até pegar mais, porque ele foi lançamento agora também nessa revista. Eu peguei essa água aqui, é a Aqua Vibe de Blue Lox. Eu sempre tinha vontade de pegar novamente, porque esse cheiro, ele remete ao meu passado, né? Ao meu tempo de infância, que a gente usava. Gente, e eu vou falar pra vocês, eu adoro essas águas. Essas águas, eu tô usando a Chipre e a Alfazema. E eu vou, essa aqui é pra eu colocar pra fazer caminhada, é pra eu ficar em casa, é pra dormir. Um cheirinho tão gostoso. Não é o cheiro, o cheiro mesmo do Blue Lox, ó. Que a gente passava de manhã e de noite, ainda tava cheirando. Mas é muito gostoso. E sem falar na embalagem. Olha como dá um kit lindo, né? Eu agora que tá na época dos kits aí do Dia dos Pais, dá um kit lindo, assim. Esse azul aqui, muito maravilhoso, uma caixa branca, então, é muito bonito. Então, quem quiser sentir o cheiro, me procura. Que a gente mostra e aí realiza a venda. Eu peguei dois óleos de nutrição que eu tava sem. Um já é de cliente. Esse aqui é o de óleo de argã e coco. E esse aqui também, ó. Eu peguei os dois, porque eu vendo bastante desse óleo. E ele recupera cabelo. Aquele cabelo que tá com ponta dupla, ele recupera. Aí eu peguei também dois do tamanhozinho menor. Esse aqui também é enriquecido com óleo de argã. Ele é de 30 ml, ó. Dá até pra levar na bolsa, viu? Eu sempre gosto de ter um na minha bolsa quando eu vou viajar. Aí esses aqui são pedidos de cliente. Eu tenho um cliente que ele só usa esse desodorante aqui da Avon. Que é um desodorante em creme. Esse aqui é o de musk fresh, né? Cheirinho bem refrescante. E você não se engane com esse desodorante da Avon. Gente, eles têm uma potência na proteção. Então ele pediu aqui quatro e eu peguei, ó. Eles sempre vêm num precinho maravilhoso, tá certo? E eles são de 50 gramas. Outra coisa também que é lançamento é esse antitranspirante em creme de melão e pepino. Olha que embalagem linda também. Que dá um kit bonito, né? Pois é. Olha, o aplicador dele é assim, ó. Eu nunca tinha comprado desses aqui. Aí eu vi, eu não vou pegar um pra eu ver. E aí eu vou, acho que eu vou pegar mais. Vou investir mais. Quer dizer, a Avon tem, a questão dos desodorantes, gente, não. Eu, pelo menos, eu não tenho nada contra. E eu uso os Rolon. Agora eu tô com um aberto da Natura, que é aquele aclarar. Porque muita gente me pedindo, eu disse, não, eu vou experimentar pra saber que segredo tem nesse desodorante. Realmente o danado é bom. Aí eu, mas eu sempre gosto dos Rolon da Avon. Mas quando acabar o que eu tô usando da Natura, claro, porque eu só tô usando, eu só uso um, né? Aí eu vou abrir de novo o Rolon da Avon, porque eu adoro. Mas esses aqui devem ser muito bons também. Quem, gente, que gosta de desodorante em creme. Então, aqui tem. Peguei protetor solar, que eu tava sem. Não tinha protetor solar. Então, eu peguei um pro corpo. Esse aqui é o da Avon Kersan, 60, proteção 50, 60, fator de proteção 60. Esse aqui é 2 em 1, rosto e corpo. Peguei esse aqui, ó, que é o controle de brilho. Ele é muito bom, ele é fator de proteção 30, mas ele é muito bom. E ele tem derma 360 graus na tecnologia, né? Muito bom. E eu vejo falar muito bem desse protetor solar. Esse aqui é de 50 gramas e esse aqui é de 120. Eu vendo muito desse aqui. Então, tem esse aqui agora também. Peguei um creme depilatório para o corpo, com complexo hidratante. Ele é de 120 gramas. Esse aqui é pedido de cliente. Porque é uma cliente bem... Mora bem distante, mas ela pediu, né? Então, eu vou enviar, dar um jeitinho de enviar para ela. Aí veio essa colher aqui, ó. Que é pedido de cliente da revista Moda e Casa. E ela é bem legal, né? Bem resistente. Eu até fiquei assim meio na dúvida. Mas é pedido de cliente que a gente tem que passar. Olha só. Mais um desodorante aqui. Um antitranspirante. Eu estava vendo que era um, dois. O sabonete íntimo também, ó. São três pequenos e três grandes. Aí eu peguei esse creme de pentear. Porque eu estou... O único creme de pentear que eu estou tendo é o da Eudora. Que é o lançamento para cabelos cacheados. E eu estava sem nenhum aqui. Desse aqui, ele também eu vendo bastante. Porque ele é mais barato. E as pessoas compram, gente, esses produtos dessa linha aqui para cabelos da Avon. Pense numa linha maravilhosa. Se você não conhece, compre o shampoo, o condicionador, máscara. Porque eles fazem muito efeito. Ó, o meu cabelo, eu fiz selagem. E eu hidratei com a máscara de nutrição da Avon, né? Dessa linha aqui. E ficou, ó, maravilhoso. Eu amo. E sem falar que o preço, né, gente? Aí eu peguei esse hidratante. Olha que cor linda. Linda, linda, linda. Esse hidratante aqui, eu conheci ele no Big Brother. Nos últimos dias. Que a Juliette estava lá fazendo, né? Vocês lembram lá da cena? E ele, pelo jeito... Ai, Melu. Esse aqui eu vou pegar para mim, né? Então, eu tenho que ter um para poder oferecer para os clientes experimentarem. Opa, não vai cair, não. Então, olha só. Eu adoro os hidratantes da Avon. São muito bons. E sem falar nessa embalagem linda, olha. Para fazer kit, não está lindo? Pois é. Muito bonito. Muito cheiroso. A pele, ó, já sumiu, ó. Está aí, ó. Já sumiu. Então, vale a pena. Agora as revistas, né? Essa daqui é a da... A campanha 15. E é a que vai agora. É que é 16. Essa aqui é 16, com essa, né? E essa. Essa aqui eu até já tenho aqui. É, tenho não. Então, essa daqui é a 15, que tem a Marta. E essa aqui, ó. Aqui, nessa revista, olha só o hidratante, ó. Está aqui. Está saindo por R$ 23,99 o grande e R$ 8,99 o pequeno. E a máscara, gente, está aqui, ó. A máscara, né? Ela faz uma diferença no olhar impressionante. Eu vou pedir, tá certo? Então, quem quiser, entre em contato comigo aí. Que a gente conversa. Aqui é a Moda e Casa da campanha 16. A caixa está vazia. E aqui é a Vão com Você. A da 16 e a 15, que eu já tenho aqui em casa. Então, vou olhar bem aqui. Essa daqui, que é a 16, que vem o lançamento aí do novo Far Away, que já está aí na mídia. Já vi vários vídeos falando desse perfume aqui, que é maravilhoso, né? Assim, pelo encarte, sei que ele é muito elegante. Perfume muito bonito. E a proposta dele é vir somar aí na linha Far Away e ser destaque, né? Eu vou dar uma olhadinha na revista com calma. E vou ver o que é que eu posso pedir agora pra campanha 15. Que a gente já tem que enviar na próxima semana. Então, gente, o vídeo é esse. Não esquece aí do like, se você chegou agora aqui. Se inscreve no canal. Eu já estou quase chegando no mil. E estou assim, ansiosa pra ver logo um carro. Que aí a gente vai comemorar. Vai ter sorteio. Vai ter muita coisa boa. E deixa nos comentários se você ficou até o fim. Hashtag fiquei até o fim. Se você quer conhecer algum desses produtos aqui. Pra eu fazer a resenha pra vocês, tá certo? Vai lá no Instagram, me segue. E tá sempre tendo novidades por lá. Não esquece do like. E um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo. Tchau. E o braço, ó, tá sequinho. Do hidratante. Cheiroso.